Salve pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano Mas antes de mais nada, peço que deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Vocês já viram, né, mano? Vlogzinho Raiz Pra quem não conhece, né? Sempre tem alguém novo aqui que vê o Vlog Raiz Mano, é um vlog sem edição, é um vlog onde eu saio pelo quarto mostrando tudo, girando pela cadeira Mostrando aqui, ó, que eu tô aqui, ó, sentadinho na cadeira, ó, é nóis É um vlog que não tem edição, um vlog mais puro, um vlog que no máximo eu vou botar uma música e um inscreva-se aparecendo aqui, ó, pra se caber Mas enfim, é isso, mano Eu queria que vocês já viram, já viram a título aí, né? Que é tipo... Mano, fim das lives Mas calma aí, gente, calma aí, é um clickbaitzinho, tá, mano? É fim das lives essa semana, até o dia 18, tá, mano? Até o dia 17, na verdade, que eu tenho uma prova, tá ligado? Então, mas eu acho que eu vou estender um pouquinho mais, mano, até o dia 19 e 20 vai ficar sem live Tipo, live jogando e tudo mais Já deixei vídeo programado até dia 18, mano Até dia 18 tem vídeo 11h30 e 19h, então vocês não vão ficar sem vídeo Vou focar em estudar Por que isso, né, Rafael? Pô, como assim, Rafael? Vai ficar sem vídeo e tal? Eu vou botar aqui, ó, a coisinha, arroz Porque, mano, eu tenho uma prova dia 17 de tarde Que é domingo de tarde, né? Eu preciso focar em estudar nos últimos dias, tá ligado? Como é que é? Ver se eu passo, tá ligado? Então, tem que focar, mano, tem que focar Outra coisa que eu queria dizer também é, tipo, que, mano, as lives de Minecraft estão muito boas, mano Tá saindo vídeo aí, inclusive, falando que a gente construiu ferrovia A gente fez um monte de coisa, um monte de melhoria Tá saindo uma nova série, espero que vocês gostem Se chama, como é que é, mano? É, Ilha, Desafio da Ilha Extrema no Minecraft Uma coisa assim, mano, vai sair aí, eu não lembro o título que eu botei Mas, já tá tudo programado, família Tudo programado pra essa semana sair Só vídeo top, mano, só vídeo top Tem Back 4 Blood Tem 4 gameplays Que tá pra sair Vou postar as duas primeiras dessa semana Então, espero que vocês curtam, né, mano? Porque se não acontecer, eu vou ficar triste E é isso, gente Queria dizer também que eu tô gravando uma outra série Que ainda não vai pro canal Ainda não vai ao ar essa semana Eu quero ter alguns episódios Mas tem a ver com malhação e bem-estar, mano É um bagulho que eu já fiz Eu quero voltar Só que eu quero voltar postando todos os dias Então eu quero achar o melhor horário pra fazer isso Eu acho que o horário das 18 Pra essa série até que fica legal Mas ainda tô vendo, galera Tô vendo Testando alguns horários aí Mas Já tenho 4 episódios dessa série de malhação e tal Que eu Que é tipo um vlog Um diário Uma coisa assim Uma coisa que eu já fiz no canal Se tu for pesquisar os antigos Tem aí Diário de malhação do Nerd Então eu vou voltar com ela Mas eu quero ter Muitos vídeos pra Na frente, tá ligado? Enfim, eu não quero postar um vídeo E tipo Acabou Então É isso, meu Não vai ter live até dia 19 Dia 20 Por aí Mas vocês não vão ficar sem vídeo Tem uma prova muito importante É por isso, né Que eu vou deixar de fazer live de noite Pra estudar Estudar assim, ó Estudar de verdade Até pensei em ficar fazendo live estudando Mas a verdade mesmo É que eu não me preocupo muito em estudar Eu fico prestando atenção Daí em responder vocês E ver como é que tá live E isso, querendo ou não Não é estudo Isso vai afetar, né, mano Então Vamos focar sério Estudar Baixar a cabeça Deixei vídeo gravado pra vocês Aproveitei o feriado do Dia das Crianças Agora pra gravar muito vídeo, mano Muita gameplay Muita coisa Então Inclusive fiz live de Round 6 Foi insana, né, mano Foi insana E se vocês quiserem uma nova Comenta aí Mas é isso, família Eu tô aqui segurando Com o pezinho, ó Tava tomando rocks Tava acabando de gravar Gravei a série da Da Ilha Extrema Lá no Minecraft Que vai sair sábado Dia 16 Se eu não me engano Mas, mano É isso, família Eu tô cansado Vou focar nos estudos agora Tenho Dia 13 14 15 E 16 Tenho 4 dias Pra engolir Todo o conteúdo que eu puder E é isso, mano Vlogzinho Raiz Vocês sabem como é Que é Não tem edição Eu falo pra vocês A real E a questão da malhação Galera Eu tô Tô gravando já 4 dias seguidos Ou seja Eu tenho 4 vídeos Eu quero fazer uma série Eu vou dar spoiler Pra quem chegou até aqui, né Comenta aí Se chegou até aqui É uma série de malhação Como eu falei Que eu tô malhando Todos os dias E eu quero fazer Igual eu tô fazendo Um vlog raiz Só que um diário de malhação Que é específico Pra malhação Pra dizer como é Que eu tô me sentindo Se eu tô bem Pra pegar a câmera E falar Agora eu vou fazer Tal exercício Um bagulho bem doido Vocês vão ver aí Tá bem legal, mano Inclusive eu dei uma editadinha Aí neles Então não vai ser Igual o vlog raiz Que é sem nada, né Mas É isso, gente É isso Eu gosto desse tipo De pegar a câmera E sair assim Por isso que eu estou Fazendo mais vlogs Tentando fazer mais vlogs Nesse sentido Inclusive eu tô cansado Eu vou dormir agora Será que é a camiseta Uh Vou dormir, mano E é isso, amigo Já falei demais Eu quero que vocês comentem aí, mano Batatinha preto Um, dois, três Não zoeiras à parte Mas Expliquei a situação Espero que vocês entendam, né Gente, eu gosto de fazer live Realmente eu gosto Tanto é que eu tô fazendo direto Mas eu preciso estudar, mano Essa é a real Mas como eu disse Vocês vão ter vídeo Vocês vão ter Rafa Então, mano Me apoia aí nessa Dia 20 Ou até dia 19 Dependendo Eu já volto com tudo Faço um outro vlog Explicando pra vocês Como é que eu fui Como é que eu não fui Então, gente Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau